Olá pessoal, essa é a sua dose diária de quebra-nois. Esse fotógrafo de Israel, chamado Ben Wanish, queria registrar o que ocorre com as pílulas e comprimidos após serem ingeridos. As imagens são do canal Macro Room. Esse artista japonês faz uma animação incrível em tempo real com objetos móveis. Nesse vídeo do canal Macro Laico, vemos um sintetizador montado para nos permitir escutar o som dos sinais elétricos emitidos por cogumelos. Esse cara faz truques incríveis com um mirtilo e uma lapiseira. Aqui o registro de uma família que comprou uma escola de ensino fundamental antiga e desativada e a transformou em sua residência. Caso você não saiba, existem hoje bancos para exercícios de musculação com dispositivo para minimizar os riscos de acidentes no levantamento de peso. Aqui o belo registro do fotógrafo sobre uma geleira na Argentina, próximo à divisa com o Chile. Agora vejam nessas imagens em câmera lenta o tamanho desse peixe mordendo a isca. Essas imagens de uma lhama curiosa são da artista e influenciadora Xenia Brief. Esse gato gosta de sentar dessa forma estranha, suspenso sobre a mão do seu humano. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve, então até amanhã. E aí